Nesse vídeo eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre qual é a possibilidade, o local de ter a DLC de Elden Ring. Eu vi um vídeo gringo com uma teoria bem interessante, eu não lembro o vídeo exatamente, faz um tempo que eu já vi, que era o seguinte, essa área aqui do meio já foi achada uma estrutura que a galera que tá usando aquele mod de voar no PC, nesse local tem uma estrutura já dentro do jogo, se você ir lá com o PC com esse mod você consegue ver. Qual era a teoria do gringo? Ele falou que possivelmente poderia existir uma drenagem de água aqui no meio pra formar a área da nova DLC, tanto que tem uma torre bem aqui que ela tá submersa, é uma torre que ela não tem ligação nenhuma com o mapa, você só consegue acessar ela através de um teleporte. Eu achei essa teoria bem interessante e bem plausível, porque Elden Ring tem várias coisas que foram tiradas do jogo, inclusive as missões de sonhos, não sei se vocês viram isso, inclusive dá uma pesquisada, é uma missão onde você, uma linha de quests, que você pegava sonhos de alguns NPCs, alguma coisa nesse gênero. Então a drenagem de água aqui pode ser baseada num sonho ou numa versão antiga do mundo, talvez a nova DLC baseando-se no próprio Miquela, não seja no estado atual dessa região, mas sim no estado antigo dela. Inclusive o acesso pra essa DLC poderia muito bem ser bem aqui, no Mausoléu da Dinostia, onde tá o Miquela no ovo aqui dentro, você poderia achar algum tipo de anel pra poder acessar aquela área, ou acessar o passado de Miquela e a área que ele convivia, né? Isso aqui é bem interessante, eu tô bem animado pra DLC, já tem algumas teorias na internet, mas essa é o que eu achei mais legal, né? De ser assim. Ou poderia só ter um teleporte, porque querendo ou não, a DLC tem que ser mundo aberto também, ela não pode ser só um mapa extra, ou só um boss, uma danja, não, ela tem que ser um mundo aberto também, então aquele local faz bastante sentido, inclusive. Então o que vocês acham sobre essa teoria? O que vocês pensam sobre como poderia ser a DLC? Então é isso, pessoal, digita aí embaixo nos comentários, tamo junto, até a próxima, valeu!